E aí galera, beleza? Aqui é o DC e no vídeo de hoje vamos aprender a desenhar o olho da Rinata, da Rinata, né? Então vamos iniciar aqui com o traço na horizontal. Galera, inscrito do canal desse Renato Brown, já deixa o like nisso do vídeo. Vocês já conhecem o nosso trabalho, já sabem o que é que vem pela frente. Um bom tutorial onde vocês vão aprender a desenhar de maneira bem legal e prática. Já vai deixando o like. Então vamos aqui. Primeiro, tracei aqui uma horizontal de 6cm. Deixa eu ver aqui. 6cm que dá 60mm. Observe? Cada ponto deixa 1mm. Sempre eu falo isso nos vídeos, mas para quem é novo no canal e não tem o conhecimento, né? É bom sempre falar. O modelo é bem simples, a pupila mesmo é bem simples a eles. Então aqui você faz a altura de 3cm. 3cm. Marque mais 3cm aqui do outro lado. E se quiser fechar, pode fechar. Vou fechar aqui para facilitar. Vamos fazer aqui um quadro, né? Deixa eu pegar aqui mais firme. Então pronto. Agora vamos fazer mais uma marcaçãozinha aqui. Vamos marcar aqui 1cm. Pode estar marcando aqui 1cm. E marque aqui 32mm. Vamos explicar aqui. 32mm. Cada ponto a gente quer 1mm. Cada centímetro dá 10mm. Então 32mm, você chega aqui no 3, 30, 1, 2. 32mm, beleza? Marcar aqui este ponto aqui no meio, você marque outro ponto aqui. Agora vamos traçar um pouquinho aqui acima. Aí vai em arco até aqui. E vai completar aqui com este risco. Neste ponto. Deixa eu utilizar aqui o grafite 2B. Para facilitar o trabalho aqui. Para você entender melhor. Pronto. Morre aqui. Agora aqui. Vamos traçar aqui. Vamos traçar aqui. Fazendo um pequeno bicozinho aqui. Você vai descer. Até aqui, ó. Não faça todo. Mas se você quiser facilitar, vou fazer aqui com o HB, ó. Descendo todo. Vou fazer só até aqui. Agora pega aqui. De volta aqui. E vamos trazer aqui paralelo. A gente aqui e aqui a gente vai engrossar um pouquinho. Observe. Vamos paralelar aqui. E aqui vai engrossando. Vamos dar uma engrossada aqui. Essa posição aqui não é muito adequada aqui para mim não, mas... Pronto. E aqui, galera. Aqui, ó. Aqui vamos fazer... Eu vou apagar para vocês verem melhor. Vamos fazer aqui. E aqui a gente vai fazer aqui os cílios, né? Só um... 3.1 aqui. Eu vou dar uma apagadinha aqui. Vamos também. Fazer um praçinho aqui. Pronto. Pronto. Agora essa parte aqui você vai completando aqui. Não. Fecha aqui, ó. Só. Aqui. Para cá. E aqui é só continuar aqui, hein? Neste traço. Deixa eu só escurecer aqui. Nessa linha aqui do retângulo que nós fizemos. Pronto. Aqui, galera. É todo de preto, né? Só como o desenho aqui é grande. Vou fazer na coloração. Agora aqui, essa marcação aqui, essa marcação vamos fazer a Iris, como está em forma de Bianca, vai ser bem grande né, pegando a marcação aqui, vai fazer uma meia lua até aqui abaixo. Aqui do mesmo jeito, e no centro galera, para não ficar nada, vou fazer aqui um detalhezinho aqui no centro, vou fazer aqui, como foi na coloração a gente vai fazer um efeito bem legal aqui, luz, brilho né, vou marcar aqui só uns tracinhos, para deixar um efeito. Então, está aí concluído aqui o desenho, agora vamos apagar, só apagar aqui o esboço aqui, para você ver melhor, só aliviar aqui. Então aí, o Bia Kuka Bar Rinaga. Agora vamos, vou agilizar o vídeo, só passar aqui a Ana aqui em cima e a gente decoloreia, beleza? Acrescentei aqui um detalhezinho aqui, fora do, só para deixar um efeito mais legal também, a gente está usando o Bia Kuka, agora levando a parte de coloração, a caneta que eu uso aqui ó, da Unipim, 0.2 milímetros, muito legal essa escritinha. Feito isso, agora vamos colorir aqui, vamos repitar aqui toda a íris, com a cor lilás. Lembrando que aqui é a caixa da Cabo Cartel, da Leia Eco Lápis e Coenta de Cores. Vamos fazer um degradê descendo aqui, deixando o ponto de luz aqui. Vou fazer aqui um degradêzinho bem aqui de leve, para vocês verem como é que funciona, aí depois eu utilizo o vídeo para não ficar muito longo. No canal tem tutorial específico de como fazer degradê, beleza? Se você pegar um pouquinho mais forte e vai aliviando o traço, chegando no ponto de luz. no canal tem muitos desenhos aí de como desenhar os olhos animes, tutorial né? Como desenhar os olhos do Naruto ou o Rinnegan do Sasuke. Então galera, este é o processo. Fazendo degradê daqui. Fazendo aqui nas bordas, deixando o ponto de brilho aqui ó. Bem clarinha e de leve aqui. Quase sem colorir. Então eu vou agilizar o vídeo aqui. Vamos ver como ficou bem legal aqui, fazendo degradê aqui e deixando o ponto de luz aqui. Essa parte aqui. Eu ia fazer com a cor prata, mas eu acho que ia ficar mais legal que com a lilás. Então galera, agora é por último cheio. Fazer essa coloração aqui. Para quem já vem acompanhando tutorial de olhos de anime, já conhece né? Fazendo aqui o sombreamento dentro do olho aqui. com a cor cinza azulado. Se você não tiver o cinza azulado, você pode utilizar a cor prata ou até mesmo o grafite. com o grafite HB. Também fica muito legal. E aí deixei uma sugestão aí de olho que vocês queiram que eu façam. O anime Naruto já tem o do Ogara. Tem o... Tem o modo Rikudu né? Do Naruto. Tem o Hinegan. Do Sasuke. Tem o da Sakura. Também nós temos o do Dragon Ball. E o do Kaneki também. Kaneki. O anime toque o gol. Não sei se é assim que chama. Então aqui eu saio fazendo o sombreamento aqui ó. Com o cinza azulado. E vai fazendo o degradêzinho. Deixando bem de leve aqui. Quase já invisível né? Do mesmo jeito do outro lado aqui. Do outro lado você desce até aqui ó. Fazendo o degradê. Vou agilizar que eu vejo aqui essa parte. Galera se vocês quiserem utilizar a cor branca aqui. Vai estar usando também ó. Fica bem melhor a coloração. Mas eu não vou... Esforçar muito aqui não. Passando aqui a cor branca. Fica bem mais uniforme ó. Deixa bem mais legal. Observa aqui o degradê que foi feito ó. E com... Continuando aqui com o cinza azulado. Vamos concluir aqui. Dando mais um reforço aqui. Na sombra aqui em cima. É bem de leve. Só fazer um degradê sempre degradê certo. Aí eu vou fazer tutorial. Do anime. Fazendo um tutorial ensinando. A colorir aquela cor charpada mesmo. Qual que é no anime. Que a sombra não é degradê. É... É chapada. A sombra mesmo. Como é que pode se dizer pra vocês entender. É conhecida assim. É como... Charpada. Uma coisa bem charpada mesmo. Que tampa todos os espaços. Não tem degradê. E eu vou fazer um tutorial ensinando. Fazendo... Fazendo... Colônia aqui de pipé. Principalmente no anime Dragon Ball. Logo logo saiu do Goku. Ou melhor dizendo. Do Goku já lá no canal né. Eu vou fazer outro. O do Goku eu fiz. Em degradê. E eu vou fazer outro do anime Dragon Ball. Sem degradê. Então galera. Compartilha o vídeo com a galera aí. Que curte aí o anime Naruto. Principalmente pra quem tá aprendendo a desenhar. E gosta de desenhar né. Tem mais um tutorial aqui do DC. O canal tá cheio de tutorial aqui. Que é o sétimo, o oitavo olho se não me engano. Já tem oito tutorial de olho de anime. Específico. Pra ser bem grande. Bem explicado. Assim como fizer os tutoriais. Ensinando por exemplo a desenhar. A Renata. Se eu fizer um tutorial. Aqui já tem um olho aqui. Bem detalhado. Depois passa aqui a cobraca. E finalizando o desenho. Então é isso aí pessoal. Um abraço a todos. Tudo de bom. Sempre. Ah. E se você é novo no canal. Se inscreva aí. Fique com Deus. Fique com Deus.